Fala aí, povo bonita! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um episódio da nossa série de The Sims 4, a nossa série queridinha, né? Se a gente puder falar que uma série queridinha aqui no canal é a série de The Sims 4. E eu já vou chegar no vídeo de como? Como? Pedindo que se você gosta da série, deixa aquele gostei que é muito importante e fortalece demais. Essa é a série mais forte do canal, então não vamos deixar que isso mude, não vamos deixar que isso deixe de acontecer. Então já chega dando aquele gostei, aquela voadora no gostei, assim, certeira. E se você não conhecia a série, nunca assistiu nada, quer assistir, quer saber o porquê é a melhor série do canal, aqui embaixo na descrição tá o link com todos os episódios pra vocês e aqui em cima do cardzinho também. Mas galera, no nosso último episódio, a gente teve aí a Geek Con, né? Fizemos, tentamos aí uma aproximação com o nosso novo crush vampirístico, Caleb. E já comecei o episódio aqui, cara, o tempo de começar um episódio pro outro. Já recebi a notificação que o quê? Que a Dona Tela é uma adulta agora, virou uma assim adulta, né? Não é mais uma jovem adulta. E que o aniversário da Carmenzinha está chegando, senhoras e senhores. Carmenzinha tá pra virar uma criança, uma criança crescida, rapá. É, vai tirando. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Faltam, na verdade, um dia. Então acredito que a gente já consegue... Por que você tá triste? Ela tá desesperada por diversão. É só vir aqui brincar, criança. Por que que eu fui botar esse traço em você, que você é muito dependente dos outros? Vai lá brincar sozinha, Carmenzinha. Você sabe andar, sabe falar, sabe até usar o troninho sozinha. E aí não quer ir lá brincar sozinha, mano? Qual foi? Cadê a independência aí? Na verdade, ela não tem quase independência nenhuma, porque fui eu que coloquei esse traço nela, né? A pessoa é o quê? Burra. Exatamente isso que você está... Burra. Mas, galera, eu tava dando uma olhadinha aqui e a Donatella está quase... Quase... O quê? Chegando na última coisa que falta pra ela platinar a carreira de... A carreira não. A aspiração de criminosa. A última coisa que falta é ser promovida mais uma vez, cara. Ela precisa chegar no nível 8 da carreira de criminoso. É só isso que falta. E, porém, tenta toda a via, pra ela conseguir chegar no nível 8 da carreira de criminoso, ela precisa atingir o nível 8 de travessura. Então a gente vai ter que estar dando aquela estudadinha em travessura, que é aquela coisa chata. Ai, criança! Tu jogou comida fora de novo, Carmen? Pelo amor de Deus, Carmen! Tu não... Tu... Não dá um sossego essa criança, mano. Pelo amor de Deus, fica atacando comida aí pros lados. Eu vou botar a criança passando fome, mano. Ah, ela taca a comida pra fora e agora tu tá com fome, Carmen! Se decida, entendeu? Eu vou te dar um molho de maçã. Um molhinho de maçã gostosinho, entendeu? Então, por favor, come a comida, Carmen! Come a comida! É pra isso que ela serve. Para se comer, criança! Pelo amor de Deus! Aí, tacou a comida de novo! Puta merda! É guerra de comida aqui no negócio agora, mano? Vamos colocar ela pra dormir. Vai dormir, vai descansar, porque você tá vida louquinha demais, mano. Você tá vida louquinha demais. Eu espero que você não seja uma criança suportável, né? Você é um bebê insuportável. Agora eu não quero ir suportável. Eu espero que não. Por favor! E a Dona Tela tá tensa, porque é hora da sujeira, né? Claro, filha. Você tem que limpar. Sujou? A sua filha sujou. A filha é sua. Você que fez. Logo, a responsabilidade é sua também. Né? Pelo amor de Deus, Dona Tela. Ó, toda casa toda cagada. Precisa limpar isso aí. Ai, gente, tadinha. Ela teve um pesadelo. Calma, ela tá vindo aqui acordar cá, a Dona Tela. Ensinar necessidades básicas. Olha, a gente pode ensinar. A gente nunca ensinou necessidade básica pra criança. A criança vai crescer e a gente nunca ensinou nada pra ela. Eita, mãe desnaturada. E recebemos aqui uma mensagem dele, o Babá. Olá, Dona Tela. Vamos conhecer um pouco mais da cultura dessa cidade. Eu soube que vai ter uma ópera hoje. Não, não quero ir. Não quero ir. Não quero fazer nada com você. Porque ele é muito estranho. Não sei se vocês lembram. Ó, Dona Tela tá tensa porque o bebê é desobediente. Carmenzinha, você não facilita também, Carmenzinha. Eu tô tentando te ensinar os rolês aqui. Será que a gente vai conseguir? Demos aí um livro pra ela do quê? Vamos até a cidade assistir um show. Não, cara. Para com isso. Você fica querendo aí se entrosar, se enturmar. A gente não quer se entrosar e se enturmar, não. Ela tá cansada e voraz. Eu vou envelhecer. Essa criança é agora. Eu vou envelhecer. Essa criança é agora. Bolo de chocolate e alfarroba sem açúcar. É isso aí. Vai ser um bolo fit ainda. Alfarroba é o substituto fit pra Nutella e afins, né? Então, minha filha, vai cozinhar o bolo. Ela tá com sono, ela tá com fome. Mas vamos fazer ela virar uma criança pra ela ficar mais proativa, né, mano? Pelo amor de Deus. É um saco cuidar de bebê. Que saco. Bom, volto. O bolo tá feito. Dona Tela, vamos botar aqui umas coisas, umas velas. Acender velas de aniversário. Vamos lá, acrescenta as velas. E aí, agora, a gente traz pra cá. Acrescenta a vela, piranha! Vamos pegar a Carmenzinha aqui no colo? Pra ver se com ela no colo a gente consegue fazer ela... Aí, ó. Fazer a Carmen assoprar as velas. É isso que a gente quer. Vamos, então, acabar com o mistério de Carmenzinha e ver como é que ela vai ficar como criança, né? Então, Carmen, vamos lá. Você tem que assoprar as... Cadê? Eita, Carmenzinha desmaiou de sono, Carmenzinha! Não, Carmenzinha, não! Ô, neném! Pega ela aqui, pega ela no colo, né? Tadinha, gente, eu deixei a criança desmaiar de sono. Vai, Dona Tela. Ah, Dona Tela. Isso, agora a gente faz ela assoprar as velas! Sopra a vela. Ela vai desmaiar de novo? Tem o cara de trouxa, né, mano? Ela acabou de ter outro pesadelo, galera! Pelo amor de Deus! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar envelhecer ela de novo. Pega a criança no colo e traz ela pra envelhecer, que eu não aguento mais. Essa criança! Vamos lá. Pegou? Pegou? Boa, pegou. Vamos colocá-la aqui para fazer as Carmen assoprar as velinhas. Vamos lá, Carmen. Vamos virar uma criança... Por que a Dona Tela não pega ela, Dona Tela? Eu tô ficando nervosa com vocês. Agora vai! Aê! Soprou! Porcaria! Fica velha! Que eu não aguento mais! Você, neném! Pelo amor de Deus! Ela tá desconfortável. Tá todo mundo desconfortável aqui com a situação. Vamos ver, vamos ver. Ela vai crescer, ela vai crescer. Ai, 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 ai! Ela vem tentar girando! Ok, ok. Carmen cresceu. Selecione uma aspiração e traço para substituir o traço grudenta. Graças a Deus a gente vai tirar. Não queremos que ela seja mais grudenta, né? Bom, a gente pode colocar ela para ser social, né? Como assim? Ah, isso aqui são as coisas que ela... A infância, a criatividade sem limites. Os desafios, as regras e o xilique aguardam que a brigadeira comece. Isso aqui são as atividades que ela desenvolveu, né? Que ela fez. A gente pode ter criatividade mental, motor e social. Mental. Esse sim pode ser na criança mais esperta da escola. Criatividade. Pode ser um sucesso na arte. Motora. Pode ser ágil e brincar bastante. Social. Quer conversar com todo mundo e fazer amigos. Não. Ela vai ser motora, galera. Vai ser motora. E vamos escolher um traço aqui para ela. Cara, como ela é uma criança que ficava muito tempo triste. Eu sei que a gente acha um saco isso. Mas eu gosto de manter a personalidade da criança conforme ela vai crescendo. Parecido com o comportamento que ela mostrou. Então a gente pode colocar que ela é soturna. Que ela vai ficar triste sim. Várias e várias vezes. Olha a carência. Muito triste. Já está triste de novo. Gente, você está velha e você está triste, mano? Puta merda. Carmen. A genética do Marcos é um pouco ruim. Não, não. Ela é bonitinha, cara. Ela é bonitinha. Vamos esperar depois ela ficar adolescente? Para a gente ver como é que a gente faz com o cabelo e tudo mais. Eu vou deixar do jeito que está. Porque vocês sabem que eu gosto de mexer só quando ele fica adulto ou adolescente. Porque na infância é quando a gente vê a personalidade mesmo da criança e tudo mais. Então vamos deixar ela do jeitinho que ela está, né? Ela consegue dormir nessa cama aqui? Não, ela não consegue dormir nessa cama. A gente vai ter que reformar o quarto para ela. E, cara, eu acho que com a graninha que a gente tem também, a gente já consegue fazer com que elas mudem de apartamento, né? Vamos para um apartamento maior. Eu acho que já dá para a gente fazer logo menos, galera. Mas, por enquanto, vamos então aqui comprar uma caminha bonitinha para ela. Bom, eu vou só trocar a cama por enquanto, galera. Porque a gente vai adaptando o quarto depois, conforme a gente vai vendo o que ela faz, né? Vamos reivindicar a posse. Ela está muito triste. Ai, gente, essa criança melancólica vai me dar raiva. Vai me dar raiva. Tudo bem, fui eu que coloquei. Mas foi que ela se mostrava assim, né? Então vamos deixar... Tu está chorando e dormindo ao mesmo tempo, é isso? Ou ela está chorando? Não, está chorando e dormindo ao mesmo tempo. Que criança isso? Carmen, tu é muito estranha, Carmen. Eu acho que esse lance dela ser triste e tudo mais pode dar uma abertura para ela ser uma vampira gótica suave e triste com a vida. Eu acho que dá uma abertura. Eita, Jovara! Olha só por... Quantos episódios foram necessários para que isso acontecesse? Para que os Gremlins aparecessem, senhoras e senhores. Na verdade, eles não apareceram. Eles só quebraram tudo o que dava para quebrar na casa. Pelo amor de Deus! Alguma coisa maliciosa aconteceu durante a noite e objetos poderão parecer quebrados pela manhã. Então os Gremlins simplesmente quebraram tudo o que dava para quebrar na nossa casa. Ai, como eu odeio... Olha aqui, cara. Um, dois, três, quatro... A geladeira, cinco... Seis, sete... Tem oito coisas quebradas, cara! Pelo amor de Deus! Como é que a gente vai fazer com isso daqui? Eu chamo o mecânico? Não, que mano é mecânico? Também que a Carmen não está nem um pouco afim de arrumar, mas... Reparar também não dá, mano. Porque só a TV é 700 conto. Vamos contratar um serviço de manutenção de emergência. Vamos contratar, então, um serviço aqui. A gente paga um pouquinho para ele, para ele estar arrumando. Por entretanto, todavia, a gente pode fazer com que a Carmen... Cadê o brother? É aqui, moça. É aqui. Ah, obrigada. Arruma a porra da casa toda aí, porque, mano, o Grammy vem aqui e fez a destruição no rolê. E eu quero entender o porquê que a Donatella foi correr na rua, pelada, ler, brincando com a comida. Por quê? Agora ela já subiu. Ok, eu não entendi por que ela foi dar um rolê pelada na rua. Eu não entendi, mas ok. Vamos ver se esse serviço de manutenção aí serve mesmo, né? Cozinhar. O que eu consigo tomar café da manhã com as coisas quebradas? Moça, arruma as coisas, moça! Eu te contratei para isso, moça! Tá, a moça está arrumando parte das coisas. Eu vou tentar, pelo menos, arrumar a TV. Pelo menos isso, para a Donatella não se sentir inútil, né? Vamos ver. Ela já arrumou a privada, já arrumou também a banheira. Moça, tem muita coisa quebrada ainda, querida. Vamos lá, vamos lá. Ou eu vou ter que reparar tudo? Se eu tivesse que reparar tudo nesse... Ai, eu estou bolada. Isso aí, arruma o computador. Eita, tem gente... Gente, 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 gente. Eu falei que esse cara era estranho. Eu falei que esse cara era estranho. Ele está ligando para quem? Para a Carmen, falando que tem uma festa ótima na boate agora. Quem lá? Tu está chamando uma criança... Mano, que bagulho doido. Que bagulho doido. Não, 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 não. Não vou nem falar aqui. Vou ficar quieta mesmo. Está tudo consertado e funcionando. Moça, não está, moça. Você não... Ou ela só não... Eu vou substituir ali. Vai, caguei. Substituir ali mesmo. Agora vamos pelo menos jogar as coisas fora. E... Pronto. Sem Gremlins aqui mais, de novo. Eu fiquei muito tempo duvidando deles. Mas quando eles apareceram, eles fizeram um estrago, mano. Olha que coisa maravilhosa. A Carmen está brincando na poça da água. Na poça de água. É uma criança um tanto quanto doida, né, galera? Esse foi um episódio um tanto quanto doido também. Então se você gosta das séries The Sims 4, você gostou do vídeo, já deixa aquele gostei que é muito importante e ajuda demais aqui no canal, cara. Então deixa aquele like boladão. E se você não é inscrito, clica aqui na minha cara pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo. Você vai fazer parte da família dos bonitos também. Todos os vídeos The Sims 4 estão aparecendo aqui. E um desafio louco que eu fiz aparecendo desse lado aqui. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Muito bem, eu gostei. Um beijo da loira e eu fui! Tchau!